Hoje eu volto com um assunto muito legal, porque cada dia filme terror na Tailândia é muito popular. Então, às vezes você assiste filme terror talandês e você não entende por que ele faz isso. Então, eu quero explicar. Crenço, tipo, acredito na Tailândia. Esse não é porque toda Tailândia acredita, tipo, esse ele vai fazer, ele acredita que tem espírito ou tem fantasma, tá bom? Mas se você sai pra perguntar pra Tailândia, tipo, você sabe que tem alguém que acredita nisso? Ele vai responder, sim, eu vi no filme, eu vi, minha mãe contou, meu pai contou, meu vô contou, ou até, tipo, alguma história contou. Então, todo Talandês sabe isso, é normal. Vamos começar com o número 1. Número 1, se você levanta com perna aberta e você desce, por exemplo, você desce, tá bom? Desce, você, esse é a sua perna, tá bom? E você desce e vê, tá bom? Ah, vê, assim. Se você faz isso, você vai ver fantasma ou espírito. Você quer testar agora? Às vezes, muita filme mostra isso. Porque as pessoas acreditam mesmo que se alguma coisa aconteceu, sei lá, eu não vi nada, vamos ver se tem alguém atrás de mim e tal, ele vai lá ver assim. Número 2, eu acho que tem mais do que 100 tipos de fantasma, tá bom? Então, tem fantasma de só intestino. Eu vou mostrar um comercial que ele mostra tipo de fantasma. Pô, isso é o que você faz? Mano, será uma história? A total de uma pessoa que quer não tem coisas? Mas ainda não tem, a gente se vê em física. Bem, a gente não tem. Mas ela gosta de vergonha? Mas ela gosta de vergonha? Mas ela gosta de vergonha? Você pode comer! Mas ela gosta de vergonha? Pode comer. Só tem isso. Porque eu gosto de vergonha? É o amigo. Sim. É o amigo. Gostei! Pô! Por favor, você não tem a vergonha? Ah! Ah! Pé, e aí é como? Quem está lá com a roupa ali, né? Pera, pera, pera. Pera... Pera, pera, pera. Pera, pera! Pera, pera, pera. Pera, 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 pera! Pera, pera, pera. Pera, 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 pera. Pera, 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 pera. Eu assisti filme terror algumas vezes. Então, tipo de fantasma que mais cruel na Itália é é... Quantas mulheres grávidas e elas morreram com gravidez. Eu sempre acho, tipo, pessoas boas, quantas morreram vai ser boas. Então, eu não tenho medo, porque é meu vô. Ó, meu vô. Ela me ama. Então, ela vai virar espírito porque eu tenho que ter medo dela. Mas na pessoa que são itália, até, tipo, não sei o que ele pensa. Ele pensa, tipo, quando alguém morreu, ele vai ficar um pouquinho mais cruel. Sei lá. E, especialmente, mulher grávida. Eu acho, parece fantasma de mulher TPM. Eu não tenho esse problema TPM, tá bom? Então, cuidado de homem, né? Porque, por exemplo, tipo, homem perguntando, aquele dia você grita comigo, desculpa, aquele dia eu tenho TPM. E, e agora, moleque, tipo, aquele dia você grita comigo. E homem vai responder o quê? Tipo, desculpa, aquele dia eu tenho TPM. Também, assim, não pode. Então, cuidado do homem. Então, eu acho isso não é justo. Tem alguma mulher, tipo, te aplanetar, odeia alguém no TPM. Sei lá. Dedo pra você doar alguma coisa pra pessoas que já morreu. Tem ou não? Aqui no Brasil, por exemplo, algumas pessoas vão no cemitério e depois põe comida que a pessoa que já morreu gosta e deixa lá na frente, como chama? Na frente cemitério, coisa que você... Como chama isso daqui? Tá bom? Em terra? Tá bom? E tal. Mas, a planeta é quanto você quer dar coisa pra pessoas que já morreu. Eu nem sei que ele vai receber, tá bom? Porque eu não acredito no Correios. Tipo, mandou, chegou. Porque minha coisa mandou, roubou. Nem chegar na minha casa. Então, não sei. Eu acho, parece que a gente usa monte. Parece Correios. Tem que ir pra templo pra mandar coisa pra pessoas morrer. Você não pode fazer solzinha. Vou falar isso. Na verdade, a gente acredita que esse tipo de espírito, se ele vem pedir alguma coisa de você, por exemplo, nas sonhas. Tipo, ele pedir tipo, eu tô com fome, por exemplo. Tá bom? Significado que é, ele falta alguma coisa. porque quando ele que é vivo, ele não faça, tipo, bondades. Tá bom? Então, coisa que você tem que fazer pra ele, você tem que fazer alguma coisa boa. Por exemplo, você doar algum dinheiro, você ajuda alguém, você faz alguma coisa, e você reza lá dentro. Tipo, esse bondades, eu quero dar pra pessoa tal, tal, tal e tal. E se chama fome de espírito. Não é fome de comida. Tipo, você vai lá, põe comida pra ele. Às vezes não chega no dele. Ok? quando ele fala, eu preciso isso, eu preciso isso. Espírito, na Tailândia, chama, ele precisa de bondades. Bondades. Por quê? Na vida dele, não faz muita coisa boa. Fantasma na Tailândia tem medo de quê? Por quê? Dracula tem medo de alho. Fantasma no Brasil tem medo de sal, ou não, ou espelho. Mas, fantasma na Tailândia tem medo de estátua de Buda. Eu tenho essa. Alguém me dá na Tailândia pra dar sorte? Se você assiste filme terror tailandês, alguma pessoa faz tipo, mostra, pá, ou mostra, na filme do, tipo, cristiano, você mostra cruz, cruz, tipo, pá, fantasma tem medo, mas na Tailândia você tem que mostrar a estátua de Buda ou ele vai ter fio branco, tá bom? pra... tipo, esse fio branco chama fio de, tipo, limpo e tal, ele sempre deixa no templo pra fazer oração junto e tal. também, se, tipo, se, tipo, alguma fantasma passa e tal, ele não vai passar. Por isso, a gente sempre põe esse fio branco, tipo, no lugar que você não quer espírito, entra. Número 6, tá bom? Quantos você morreu? Você vai aonde? Isso é, pergunta nacional, internacional até. Então, Nathalete, a gente acredita que, quantos você morrer? Sim, você tem que vai, tipo, se você faz uma coisa ruim, você tem que vai e apanha. Sim, a mesma coisa tem céu, tem inferno. Se você é muito bom e tal, você não vai renascer de novo. Se você é muito mal, você pode renascer de novo. Pode ser, não sei, que nem um humano. Se você, faça coisa boa nessa vida. Próxima vida, você vai ficar rica, tem sorte, assim, né? Pessoas acreditam assim. Por isso, o tailandês, tenta fazer coisa boa nessa vida. Por exemplo, tem alguma mulher, ela sempre, tipo, faça coisa boa, e ela sempre reaça, tipo, vira que vem, que ela tem perna linda. Porque a gente, sempre pensa que, faça coisa boa, efeito na vida que vem. Quantos? Por exemplo, você vê pessoas ricas, pessoas tailandês sempre falam, ah, ela faz coisa boa na vida passada. Então, quantos? Você morreu, vai sair espírito, budista, crema, corpo, tá bom? Porque a gente não, não acredita, tipo, Deus vai, ok? A gente só sabe que é, esse corpo não é mais útil. Então, vamos cremar. Eu, eu acho que é bom, porque não, gasta, gasta muito espaço, para apoiar, corpo morto. Eu moro, na, perto do cemitério, Vila Famosa, tá bom? Pode procurar informações. Esse cemitério, eu acho, o maior do, americano do sul, eu acho, tá bom? Mas, quando você vê, em cima, parece parque, mas, meu lado não dá para ver, só o outro lado dá para ver, mas, eu não ligo, porque, eu acho, pessoas que já morreram, ele não faz barulho, é bom ainda, tá bom? Mas, algumas pessoas tem medo, e tal, tem alguma cultura, antigamente, não sei o que ele ainda faz, eu acho que ele ainda faz, porque, eu, não fui no, tipo, festa de morto, tipo, última festa, chama, que todo mundo tem que ir lá, e ter comida grátis, bebida grátis, tipo, você vai lá e chora, assim, entendeu? então, eu quase não ia, porque, eu não gosto, tipo, esse de festa, eu, tipo, rezo em casa, tipo, ai, praça, conhece você, né, vida é curta, e tal, mas, eu não vou, se eu vou, eu fico, parece, eu fico triste, dois, três dias, assim, e, eu não gosto, é triste, e tal, eu acho, eu evito fazer essa coisa, eu sei que é ruim, porque, última festa dele, às vezes, você tem que ir, mas, eu falo com todo mundo, eu não vou, Volta, sobre, antigamente, é, às vezes, ele põe dinheiro na boca, tem um homem, Ivan, ele explica pra mim, que ele põe 20 centavos, mas, Natalia, não tem um preço, tá bom, porque, ele acredita que, esse espírito, ele tem que pagar, pra barco, ou, atravessar rio, entendeu, então, se você morrer, no acidente, por exemplo, ninguém viu você, você não vai ter dinheiro, pra pagar, pra atravessar rio, não sei, mas, ele põe, na boca, quantos, eu era criança, o que eu fiz, eu não sei, eu não sei nada, sobre isso daqui, e tal, eu põe moeda, na, na boca, sem querer, e minha mãe fala, nojo, você põe moeda, na, na boca, porque, às vezes, pode ser, essa moeda, já foi na boca, de morto, antes, eu, na hora, e, eu quero falar sobre, crema, coco, na Tailândia, tá bom, porque, já fala sobre isso, então, fala tudo, concluo isso daqui, queima na Tailândia, tudo templo, vai ter lugar, para, crema, fala, vou falar antigamente, primeiro, porque agora, só põe lá, e usa gás, parece, que você cozinha, na sua, cozinha mesmo, tá bom, só liga gás, tem fogo, já, queimou tudo, e, lá embaixo, vai ter, tem, tem um capo, cinza, esse cinza, o pai, pai, mãe, filho, pode guardar na casa, vai guardar na, coisa pequenininha, na sua casa, para lembrar só, do sol, então, antigamente, como, tipo, gás, tá caro, e não é popular, o que aconteceu, ele, crema, na, público, mesmo, tá, ele põe, lenha, e põe, corpo moto, moto, e imagina, ok, corpo moto, ele tem, nerf, como chama esse nerf, tipo, nu, essa coisa, então, quando ele pega fogo, ele começa, você entendeu, ele começa, tipo, encolher, e parece, corpo moto, tá sentando, eu vi vídeo, uma vez, que meu professor, na escola, mostra pra mim, tipo, como crema copo, antigamente, eu acho muito interessante, e também, muito terror, mesma vez, mas, esse é jeito, que budista, viver, tá bom, antigamente, mas, como agora, tem tecnologia, tem tanta coisa, e tal, a gente tem, um lugar, e você só põe, corpo lá, e a gente tem que ter, um flor, chama, do, mai, do, mai, é flor, jan, é, uma árvore, então, esse árvore, ele, pra fazer, um flor, fica meio branca, você tem que jogar, esse flor, na, ah, fogo, tá bom, porque, esse árvore, ele tem cheiro, muito bom, quando você joga, junto com fogo, você, parece, tem aroma, tipo, o corpo moto, queima junto com aroma, eu não sei, hoje, eu to falando sobre o que, você não vai, diz, você não vai, diz, inscrivo, né, você não vai clicar, tipo, unsubscribe, tá bom, você continuar assistindo, assim, desculpa, hoje fala, coisa meio, terror, meio nojo, mas, esse é verdade, só você sabe, não precisa ver, não precisa, tipo, só, você sabe que isso, é como budista, na tailandia, é como viver, e como ele acredita, tá bom, a gente tem, macumba, também, macumba, principal, na filme, ele mostra subir, macumba, tipo, deixa um, pessoas, amar mais, outras pessoas, por exemplo, se eu gosto do, alguém, homem, eu quero fazer macumba, pra ele me amar, ele acredita, que esse macumba, ainda, existe, mas, eu nunca vi, ninguém falar sobre isso, porque, essa coisa é, raramente, você ouve na rua, tipo, tem na, tem, ainda tem, eu acredito, mas, você não vai achar, tipo, que nem loja de, sondam, salada de mamão verde, ok, hoje acho que você gostou, e, não esqueci de, comentário, alguma coisa aqui, porque, eu acho, eu vou começar a ganhar, do youtube, eu já ganhei, 55 centavos, então, se você me ajuda, se você quer, se você quer, comentário, como contar, também, só isso, se você tem, interesse, sobre, budista, ou buda, ou budismo, você pode, vai no, eu vou deixar, link, aqui, tá bom, porque, ele posta, bastante, ele, eu já vi, que ele posta, é verdade, que ele posta, eu concordo, eu também, cochei na página dele, se você tem, interesse, vai lá ver, tá bom, hoje é só isso, só de rar, se você gostou, nao FTCG, subscribe, tabo, e, dao, mô, coxie,